Cara, a performance a gente tem que buscar sempre na vida, a gente tem que sempre buscar melhorar. O que acontece com o nosso corpo, na nossa saúde? Se você não provoca o seu organismo a uma adaptação, a ele ficar mais forte, ele vai sempre se, digamos, diminuindo, ficando mais fraco. Você precisa desse estímulo ao seu corpo, exigir dele para que ele fique mais forte, entende? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, nessa nossa nova etapa do Corrida Perfeita. Vamos aqui trocar uma ideia, eu e o Thiago. Como é que é o seu nome mesmo, cara? Estou zoando. O cara é meu sócio há três anos, quase quatro, não lembro nem o meu sobrenome mais. Está vendo? É, casamento é assim mesmo, a gente vai ficando velho, vai esquecendo tudo. E aí, Thiagão, o que a gente vai trocar ideia hoje, cara? Beleza, André. O que a gente vai conversar, minha irmão? Para lembrar, Thiago Souza, o sobrenome. Eu sei, cara. Para a galera lembrar, para que ele não me conhece ainda. Thiago Henrique Souza, que ele esqueceu o segundo nome dele também. Vamos pular para o último, é mais fácil. Então, nesse podcast nosso agora, vamos falar um pouquinho, a ideia aqui é a gente trazer um... Falar do assunto que está rolando e trazer um contraponto a ele também, sobre um movimento recente que aconteceu nas redes sociais, muitos corredores, influenciadores da corrida, falando do Dani Silpeis, aquele movimento do Dani Silpeis. A gente está agora também passando por um momento, até na semana que a gente grava esse podcast, com o Instagram fazendo testes de remover o número de likes das curtidas. Então, tem muita relação a esse assunto. As pessoas gostam de postar seus resultados, seu tempo final numa prova, pensando ali no Instagram, o movimento que ela pode gerar de reconhecimento. Então, a gente vai falar disso também, nesse sentido de como é, talvez, bom não se preocupar tanto com isso, o Dani Silpeis, mas do lado contrário também fazer um contraponto, que já vai ser a segunda parte do nosso podcast, a segunda pergunta que eu vou te fazer, em relação ao que isso pode ter de lado negativo também, em relação ao atleta em si, o praticante de corrida. E, começando já para a gente bater esse papo, qual é a sua visão sobre esse movimento aí do Dani Silpeis, em redes sociais e tudo que está envolvido de se expor resultados, seus tempos, seja em treinos ou em provas? Cara, é uma parada tanto quanto complexa, sabe, Thiago? Porque o mundo é grande, né, tem muita coisa, dane-se o pace, depende muito de quem você é e onde você quer chegar. Acho que de cada vídeo que o Andrei grava, ele fala isso três vezes. Cara, é porque é uma questão de individualidade, cada um é de um jeito, cada um responde a uma certa forma, cada um tem sua motivação, o seu querer, né, o seu propósito para realizar as coisas, para fazer. Eu acho que é interessante você encontrar o seu próprio propósito, você encontrar o seu próprio querer, né, muito mais do que estar querendo satisfazer os outros. Eu acho que o ponto do Dani Silpeis vem nessa, nessa contraponto, né, de você ter que mostrar para os outros a sua velocidade, né, de você ter que mostrar, olha, eu sou um atleta sub-4, eu sou um atleta sub-4, 3, 4,30, sei lá, o pace lá que o cara quer mostrar e tal, que as pessoas ficam muito nessa significância, né, do que que representa. Eu sou um atleta que corre uma maratona abaixo de três horas, então eu faço 4,14, né, 4,15, né, o pace na maratona. E como se isso revelasse quem você é, né, só por conta do seu pace, e só por conta do seu pace, que você é um cara rápido, você é um cara legal, você é um cara que se dedica, que você é um cara esforçado. E só abrindo um parênteses aqui, a gente está falando disso para o atleta amador, né, porque o tempo é importante para o profissional, mas vamos deixar o esculpe fechado aqui no atleta amador, né, que não vive disso. Falar o tempo é importante para o profissional, o tempo é importante para todo mundo, que se você quer saber de uma coisa que você não compra, é tempo. Você não compra, você não guarda, você não armazena, você não ganha, você simplesmente tem e ele vai acontecendo, você não para o tempo. Então a melhor coisa que você tem para fazer é gastar bem o seu tempo. Agora se você gasta o seu tempo pensando no que os outros estão pensando sobre o seu tempo... Já desperdige o tempo. Exatamente, você está perdendo o tempo. Então não dane seu pace, se preocupa com o pace da sua vida, em que ritmo que está indo, se você está conseguindo acompanhar, curtir, fazer tudo mais. Porque essa representação, já pulando logo aí para a segunda pergunta do pace, né, que você tinha falado até agora, essa questão do profissional, do cara. Cara, o pace é um número, né, que vai te dar uma real situação de como você está naquele momento. A velocidade que você está aplicando, qual o esforço que você está fazendo. Isso só pode ser significativo a partir do momento que você sabe os diferentes zonas de esforço para um determinado pace, né. Então você conseguir quantificar o seu esforço pelo pace, a velocidade que você está correndo, isso é muito importante para você conseguir organizar o seu treinamento e ver em que nível de esforço você quer correr. Para você ter uma melhoria no seu desempenho, na sua corrida. Se você quiser melhorar na corrida, porque se realmente você simplesmente quiser esparercer com a corrida, dane-se o pace, cara, dane-se tudo, dane-se o presidente, dane-se o escambau, a esposa, e vamos que vamos, que está tudo certo. Levando essa referência que você colocou de, dessa busca, né, pela preocupação com a opinião alheia, que tipo de consequência que você pode ver até com atletas que você já acompanhou, ou que nos acompanham no Corrida Perfeita, são assinantes do nosso plano, dos riscos que envolvem, às vezes, colocar muito a cabeça na performance e esquecendo de lá do resto, né? Que tipo de consequências negativas e riscos envolvidos, até em saúde mesmo, muitas vezes, quando a pessoa fecha os olhos para tudo que está em volta e foca só na performance, mesmo sendo um atleta que não necessariamente vive daquilo e tem outras prioridades e outras coisas importantes na vida, né? Família, trabalho, etc. Cara, olha, para mim uma palavra, às vezes, tem muitos significados, né? Performance. Performance pode significar muita coisa, né? Que, no fim das contas, quer dizer só de você melhorar, né? De você performar, de você estar melhorando a sua performance, como você está aparecendo, como é que você está fazendo, como é que você está concluindo aquela tarefa, você está performando naquela tarefa. A preocupação sobre performance, por mais que você não tenha, você sempre a tem, você sempre quer fazer uma coisa da melhor maneira possível. É, mas vamos fechar, então, em tempo mesmo. Um cara que está sempre focado no peso, melhorar o peso, melhorar o tempo, mostrar que está evoluindo, está buscando o sub 3 na maratona, o sub 2 em 50 e por aí vai. Bom, isso para ele, se ele tiver um real significado nisso, de ter traçado um objetivo, estou alcançando o meu objetivo porque eu quero esse objetivo, porque isso me torna uma pessoa melhor, porque eu fico melhor, porque eu sou não sei o quê, ou se é uma relação de que eu quero ser um atleta que corre a maratona para baixo de 3 horas para mostrar para os outros que eu estou num nível, um estágio acima deles, ele acaba se botando numa posição de agradar os outros. E quando você está querendo sempre agradar os outros, não a você, não aos seus objetivos... É onde entram os riscos, né? Entram outros riscos, porque a vida é muita coisa, né? Você tem as relações familiares, relações de amizade, relações de trabalho, você tem a questão do esporte. E você conseguir equilibrar tudo isso para você conseguir se realizar nessas quatro pontas é complicado. E muitas vezes você acaba tendo que abrir mão de uma ou de outra para você atingir o objetivo de um lado, né? E, cara, qual é o objetivo principal desse todo que a gente está falando? Um atleta profissional, o objetivo principal dele é subir no pódio, é ser o primeiro lugar. Então muitas vezes a família fica de lado, o trabalho dele é subir o pódio, é ficar em primeiro lugar, essa é a orientação da vida do cara. Um atleta amador, o que acontece é que muitas vezes ele só tem a satisfação, ele só tem o reconhecimento dele fora do trabalho, fora da família, apenas no esporte. Então a família e o trabalho ficam em segundo lugar e ele quer ter esse reconhecimento no esporte, ter esse reconhecimento pelos outros, o tempo que ele coloca, né? Só que isso acaba que, cara, um atleta amador vai perder a base da família? Tá lascado. Vai perder a base do trabalho? Tá lascado. Vai ter esse dinheiro, daqui a pouco tá num buraco danado, né? Só pra ter aquele reconhecimento. E fora a angústia que ele vai girando dentro dele mesmo, esperando por essa resposta dos outros, que muitas vezes pode não vir. Pode não chegar, o cara, olha, é mesmo? Você corre com baixo de três? E aí, cara, tem um monte que corre ali pra dois e cinquenta. Ou chegar ao ponto que ele enxerga que aquilo não é importante de fato, né? Então a gente pode até resumir que o principal risco, né? Não é nenhum risco físico, às vezes, de treinar demais, etc. Até porque isso você acaba resolvendo de alguma forma. Mas o risco emocional acho que é o principal, né? Exato. Essa frustração por coisas que não são atendidas, talvez, em outras áreas da vida, família, como você falou, trabalho. E acaba que ele quer fazer essa busca no esporte. E quando ele vê, talvez, que o caminho não é exatamente aquele, né? A frustração é maior ainda. É tudo muito efêmero, né? Então essa felicidade que ele tá buscando não é tão palpável, né? Porque é uma felicidade de likes, né? Das pessoas te dando... Agora não tem mais likes, né? Agora não tem mais... É, agora o cara fica... Tem like, mas não tem número, né? É, o cara fica num buraco. Porra, a minha foto não teve nem cinquenta curtidas e agora eu tenho que fazer um outro tempo pra ter setenta curtidas. Então você acaba pensando que o seu desempenho tá baseado em curtidas e não como que foi o caminho pra você atingir aquele desempenho. Tá baseado em reconhecimento, resumindo, né? Exato. Sem falar de rede social, necessariamente. Porque o que que acontece? Um tempo, um 3,40, num 10 quilômetros, não conta a história de quem é o cara. Porra, cada um tem seus desafios, seus problemas no dia a dia. Às vezes um pace de 5,30, meu irmão, pro cara é campeão do mundo, o cara é campeão olímpico, o cara tava machucado, o cara tava no trabalho, o cara não tem tempo pra treinar, não consegue nada e conseguiu dentro de todos esses desafios do dia a dia dele fazer isso e conseguir um pace de 5,30. Só que, porra, ninguém sabe da vida do cara, porque ninguém quer ver a história, o textão e tal do cara, o cara quer ver a foto com um pace de 4, que, ó, ninguém faz esse pace de 4. Aí acha que o cara é legal. Mas aí o cara, porra, meu, o cara faz aí 10 quilômetros pra 3,30, mas ele não trabalha, ele não tem família, não faz nada, só treina e tá fazendo só 3,30? Como assim, faz só 3,30? Aí você já vê que é outro tipo de pressão em cima do pace. Já vem outras opiniões já em cima, né? Vai, peraí, se você faz isso tudo, aí acaba que as pessoas tão cada vez se justificando mais para serem reconhecidas, né? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso é que eu consigo isso, eu faço isso. Irmão, você tem que ficar se explicando mesmo pra todo mundo? Você tem que ficar mostrando seu pace, cara? Porra, é que eu quebrei aqui, olha lá meu pace e tal. Cara, você sabe o que você tava sentindo. Você pode, na boa, eu não faço muito isso nas vezes, eu conto das minhas experiências para que as pessoas, porra, saibam da minha história, de o que que tá acontecendo, o que que acontece ali, não pra justificar ou pra querer condolescência de outros e tudo mais, mas pra mostrar muitas vezes que eu sou igual a todo mundo e que faz parte acontecer. Mas eu não quero tapinha nas costas, da mesma forma que o nego fala que, Ah, Andrei, você é um monstro, você não sei o quê. Só nada, velho, só porque eu sou feio, eu sou monstro, beleza, eu concordo. Mas, cara, é só treinar um pouquinho que você também consegue, todo mundo consegue esse negócio do pace, de achar que o cara é alien. Mesmo cada um tem sua vida, cada um tem suas possibilidades. E só cada um sabe como que é difícil atingir aquilo ali. E se o cara fica pensando que tem que mostrar a velocidade dele pros outros, pra ser alguém, pra ganhar curtida, pô, eu acho que tá num rumo errado você querer uma resposta dos outros pra você fazer o que te faz feliz. E aí, Leandrei, levando em conta isso que você colocou agora, da galera te chamar de monstro, não sei o quê, ver seus resultados como fora do normal, pra um atleta amador, que são excelentes resultados, eu lembro que no começo do Corrida Perfeita, quando a gente postava uma prova que você participou, etc, foi lá, concluiu uma corrida, um triatlo, o que fosse, a gente até evitava colocar tempo, né? Até pra não disparar muito esse gatilho aí da galera estar preocupada com isso. Só que as pessoas perguntam muito a respeito, né? Por ter tanta pergunta a respeito, a gente acabou passando a colocar, pensando mais no lado positivo mesmo, quem tava afim de saber e parabenizar, etc, mas sem esse enfoque, né? A gente fechava lá a sua fala a respeito da prova, alguma coisa, e colocava o tempo final, e continuava. Eu lembro que você também não curtia muito isso, como é que é isso pra você hoje? Você preferiria não estar expondo essas informações? Como é que você vê isso hoje, até com o próprio Corrida Perfeita, pelo tamanho que ele tem, com a quantidade de pessoas que visualizam o que você faz, seja nos treinos ou nas provas, principalmente? Cara, porque pra mim acaba sendo indiferente, como eu falei da questão da velocidade, cada um tem o desafio, né? De chegar e correr abaixo de 10km, pra uns pode ser fácil, ou o rebaixo de 40, 10km pra uns pode ser fácil, pra outros é uma coisa do outro mundo, mas depende de quem você é, onde você quer chegar. Então, muitas vezes, um desempenho que pra mim foi ruim, pra outros pode parecer que, ó, foi demais, eu sei que aquilo eu errei, sacou? E eu não preciso ficar justificando por que eu errei, eu tenho que contar a minha vida inteira que eu errei, eu não errei, o que eu acertei e tal, o cara acha que foi fantástico. E da mesma forma, não tem que botar um resultado fantástico e o cara achar que isso foi ruim, porque tanto faz, o que importa mesmo é a questão do caminho, né, desse processo, se eu aprendi alguma coisa pra chegar no final e fazer um certo tempo, ou não consegui. O tempo ali, nesse caso, do Dance for Pace, eu tenho minhas marcas, porque eu sei o que eu posso fazer. Pô, se eu quero apertar, por exemplo, vamos lá, botei agora, a gente falou da da Conrad, né, pô, fizemos lá em 8 horas e 13, pra um monte de gente, isso aí foi demais, sacou? Pô, fez um sub-9, mas pra mim isso não foi demais, foi demais num dia lá, porque eu poderia ter feito muito mais daquilo. Agora eu não fico ligado no Pace, de que caceta foi isso, caralho, eu sou um monstro, porque eu fiz abaixo de 9 horas, né, todo mundo que faz abaixo de 9 horas e tal, é porque é indiferente, cara, eu tô num nível diferente desse pessoal, até mesmo no começo, quando as pessoas se preocupavam, porque a galera acabava ligando muito pro que eu falava, pro tempo que eu tinha feito. faltava meio que, faltava meio que uma questão de amparos, né, dos caras, eles não queriam saber o que eu tava falando sem saber o que eu tinha feito. É aquele negócio da representatividade. Ah, então quer dizer que se eu tivesse tomado as bombas, tudo, tivesse 10 km pra baixo de 30, sacou? O que eu falo tem um valor diferente do que eu falo hoje tendo corrido pra 35, sacou os 10 km. então eu não queria ligar o valor que eu falo a um peso, a um meu desempenho específico próprio, sacou? Porque eu sei o que eu falo, isso vale pra todo mundo, quem tem um desempenho melhor e quem tem um desempenho pior. Mas não quer dizer que eu tô falando isso porque eu sou rapidão que eu faço as coisas, sacou? E que vai lá e coloca. E esse valor não pode se perder por conta do tempo que eu faço, sacou? O tempo que eu faço é porque eu me dedico ao treino e tudo mais. Antigamente, tem amigo meu que aposentou já da corrida porque eu não me escutava, porque falava pra mim Andrei, corro mais rápido que você, por que eu vou te escutar? Eu falo, meu irmão... Você fala em questões técnicas, né? É, questões técnicas, de ajuste de movimento, cara, tu pode melhorar o teu movimento, pode fazer... Aonde, Andrei? Corro mais rápido que você. Aí é um negócio que... Agora só porque eu corro mais rápido que ele, porque agora ele parou de correr e eu tô dois minutos mais baixo do que ele e tudo mais... Meu irmão, é só uma questão de treinar, velho. É aquele ditadozinho, né? Que se aplica em muitas situações e nessas vezes o que mais importa é a direção, não é a velocidade, né? Sim, sim. E nessa velocidade o cara não queria me escutar porque... Quem você é, Andrei? E hoje em dia eu não preciso ficar justificando quem eu sou, o que eu faço como atleta, sacou? Porra, a gente já tem uma gama de depoimentos de pessoas, de seguidores que estão se beneficiando com o programa. De todo tipo de desempenho, inclusive. E eu não preciso ficar falando dos meus desempenhos pessoais, que isso depende muito mais do meu descanso, da minha alimentação, da minha disponibilidade pra poder treinar, pra ter bom desempenho, muito mais do que pra justificar o método, sacou alguma coisa? Meu irmão, ninguém me vê na rua correndo, eu tô participando de campeonato o tempo inteiro, de coisa o tempo todo. Então eu não tenho o que esconder e eu não tenho o que mostrar também, sacou? As pessoas me escutam, eu quero que as pessoas escutem o que eu tenho pra falar, executem a parada e se deu certo, ótimo, ontem, vambora, se não deu, cara, azar, tenta pegar o que serviu e jogar fora o que não serviu. A grande lição que a gente pode ter disso, dessas referências que a gente tem, seja ter você como uma referência ou qualquer outro atleta que a gente acompanhe, é saber filtrar o limite daquela referência pra você, se ela é pra te inspirar de alguma forma, pra você saber que você pode também treinando, alcançar um novo patamar, de separar daquilo, de vislumbrar aquele cenário de uma forma assim, poxa, o cara, ele é isso e eu não sou e agora eu vou me frustrar por isso ou qualquer outra coisa. É, exato, porque as pessoas têm vidas diferentes, são capacidades diferentes, então a gente não pode se igualar nesse sentido. Tem detalhes da vida de cada um que a gente nunca vai saber, né? Exato, o cara muitas vezes ele é o mais rápido que ele pode ser, que a vida dele encaixou daquela forma ou então ele pode correr o mais longe possível que consegue no dia a dia na vida, no equilíbrio da vida dele. A gente não é atleta profissional, a gente tem que encontrar esse equilíbrio porque senão acaba se frustrando e aquela bola de neve só vai crescendo, a gente vai cada vez mais caindo nessa doença que é a do século, do milênio, que é a depressão e a ansiedade, né, cara? E isso acaba o empurro da mente, né? É. Agora vamos falar da parte contrária, que seria o contraponto que a gente gostaria de fazer em relação ao lance do pace. Obviamente que excluindo as pessoas que estão na corrida ou praticando corrida mais por uma questão de se manter em movimento, não vislumbram, não tem nenhuma questão de saúde a se tratar e etc, enfim. Mas eu quis até trazer essa proposta lembrando bem de uma palestra que o doutor Rinaldo, que inclusive a gente já convidou para esse podcast, está enrolando a gente ainda, vamos ver se os próximos ele participa, falando sobre performance, né, a palestra que ele deu num evento nosso, falando da importância, várias pesquisas que referenciam isso hoje, que dão respaldo, falando como buscar uma performance cardíaca, vamos nem falar muito de pace, acaba que o pace acaba sendo uma consequência, né, da evolução cardíaca, cardiorrespiratória, ou seja, o corpo fisicamente se tornando melhor. Falando muito da questão realmente de como você busca performance, você acaba se tornando mais saudável, diminuindo o risco de doenças, enfim. Então, esse lado positivo de buscar performance, como é que você vê isso? Como, tirando essa onda de parar de se preocupar com o pace para mostrar para alguém, mas passando a se preocupar para si. Cara, a performance a gente tem que buscar sempre na vida, a gente tem que sempre buscar melhorar o que acontece com o nosso corpo, na nossa saúde. Se você não provoca o seu organismo a uma adaptação a ele ficar mais forte, ele vai sempre se, digamos, diminuindo, ficando mais fraco. Você precisa desse estímulo ao seu corpo, exigir dele para que ele fique mais forte, entende? Então, essa exigência que seria um estímulo mais forte. Você sabe o que é mais forte, você sabe o que é o fraco, o que é o normal. Então, o pace, ele é uma questão de parâmetro, é um número para você saber se você está fazendo forte, se você está fazendo normal, se você está estimulando ou não está estimulando o seu corpo, uma melhor interpretação, se você está estimulando o estímulo forte, o estímulo fraco, para você provocar alterações no seu organismo, no qual o seu organismo tem que se adaptar e para isso ir evoluindo, se tornar mais saudável. Se você não provoca o seu organismo, a tendência é só ele ir cada vez mais redorado, o seu organismo está sempre buscando a homeostase, está sempre em equilíbrio, paradinho ali, relaxado. Você tem que provocar ele para ele subir, para ele ter força, digamos assim, para ele se recuperar, para ele sintetizar proteína, por assim dizer, para os seus músculos e para você estar forte, para se locomover e para ter saúde na vida. Então, dessa forma, a busca por performance tem que ser eterna. Já tem inúmeros estudos científicos que falam sobre a importância da própria força, do treino de força para idosos, para ele ter mais saúde, para ele ter mais independência, para ele se movimentar mais, porque senão, a ideia é o seu corpo, se você ficar parado, ele fica cada vez mais parado e a saúde cada vez mais frágil. Se você não provoca um novo estímulo no seu organismo, você não provoca o seu organismo, você tem que estar se provocando nesse sentido de buscar saúde. Você tem que estar sempre impondo uma certa potência, uma certa força, um certo estresse no seu organismo. E o PACE entra nesse sentido para você saber o quanto você está estressando, para você conseguir quantificar isso também, para que não seja um estresse excessivo, para que você não entre no overtraining, que aí já seria o oposto. Ele passa a ser uma referência, a gente até fala muito lá no nosso programa, no Clube Corrida Perfeita, que as pessoas estão participando agora com os planos de treino, de ter referências secundárias, a gente até coloca o PACE como uma referência secundária, sempre o nível de esforço vai ser o mais importante, você sentir o quanto você está se esforçando, você está no seu limite, você está perto do seu limite, você está leve, às vezes um dia o PACE pode sair muito bom naquele esforço forte, mas tem dia que vai sair fraco, até o meu treino de ontem mesmo eu estava sofrendo bastante para fazer um PACE que geralmente é um PACE mais tranquilo, porque eu acabei pensando depois, eu estava cansado, eu tinha dormido mal. Sim, são várias coisas para você estar se ligando, são várias referências, é que nem você, foda-se o sono, o sono vai te ligar em várias coisas, você precisa do sono para melhorar a sua saúde, até mesmo para performar melhor, na corrida, sacou? Então são referências que você tem para saber o que está acontecendo com você, para você ter um melhor controle, são dados, quanto mais dados você tiver para conseguir saber o que está acontecendo, quem é você e onde você quer chegar, vai facilitar a sua vida, sacou? Você vai ter um caminho a ser traçado, a ser percorrido, que vai te levar com certeza a uma vida muito mais saudável e equilibrada. Então a dica no geral que você daria talvez até para as pessoas que hoje estão sempre buscando estar ali de forma leve na corrida, se a corrida for a principal atividade seria, não necessariamente o peso vai ser uma referência, como a gente falou, mas está buscando estimular em determinados momentos um nível de estresse mais forte para o corpo sempre estar buscando melhorar em performance e naturalmente em saúde. Vamos lá, vamos pensar na corrida como uma ferramenta, né? A ferramenta pode ser utilizada para várias coisas, você tem que saber usar essa ferramenta. Tem gente que usa a corrida para ter saúde, tem gente que usa a corrida para ter reconhecimento social, tem gente que usa a corrida para relaxar a mente. O que você está fazendo com a corrida? Se a corrida tem um intuito de relaxar, vai lá, faz uma corrida leve, suave, porque eu já faço musculação, já faço crossfit, já faço outras coisas. Pega o pesado em outras áreas. Pega o pesado em outras áreas, você não precisa pegar pesado em tudo, todo o tempo. Então a corrida pode ser o momento que você pegar leve e realmente relaxar. Agora se ela é a única válvula que você tem, a única coisa que você pode trabalhar o seu organismo, a sua saúde, é a corrida, então você tem que ter um enfoque maior de como que você vai trabalhar essa ferramenta ali, como que você vai trabalhar essa ferramenta para a sua saúde. Já que a sua única ferramenta para você trabalhar a sua saúde é a corrida. Então você tem que pensar nesse negócio dos estímulos, de diferentes estímulos que vai dar para a corrida, para estimular, seja para ganhos de força, seja para ganhos do cardiovascular, redução de peso, então você tem que, uma única ferramenta para trabalhar várias coisas na sua saúde. Agora se você tem várias outras ferramentas, você pode trabalhar cada uma de um certo enfoque, com mais intensidade, com mais força, com mais endurance em outras, entende? Isso é interessante você entender também, porque a corrida não é a solução de todos, a gente fala de corrida perfeita, mas a gente fala muito mais é de saúde. Então a corrida é apenas uma ferramenta, se você tem uma ferramenta só para você trabalhar, aí você tem que ter um conhecimento amplo sobre essa ferramenta de como você pode trabalhar isso e que você tem que dar um estímulo maior aqui, um estímulo menor ali, aperta aqui, aperta lá, beleza? Lembrando que esse conhecimento está no Corrida Perfeita, ponto com, para quem não conhece, tem lá nos planos de três, tem no físico, tem no de força. sobre corrida para trabalhar melhor com a corrida, lá no Corrida Perfeita, cara, porra, é essa. Eu até fazia uma pergunta agora para a gente fechar, mas acho que até de certa forma ela foi respondida, e essa pergunta vem muito de pessoas que já estão, digamos, na meia-idade, com 50 anos, 60, questionam muito para a gente nas nossas redes sociais ou mandam e-mail a respeito de limite de performance relacionado à idade, né? Aí eu não vou nem falar necessariamente de idade, mas existe um limite de performance de certa forma, falando de tempo, mas como eu te falei, acho que a pergunta já foi respondida porque o limite passa a ser a sua percepção de esforço, né? É o nível de estresse que você está gerando e você vai perceber o resultado no pace no final das contas, né? Não, não é bem assim. Vamos melhorar a pergunta, seria... Vamos lá, vamos lá, eu captei... Mas você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, né? Sim, sim. O que que acontece se melhorar a performance e tal, o limite vai ser a percepção de esforço? Não, cara. Falando de idade já, se tem limite para as pessoas? Você não tem limite, o negócio é o seguinte, é porque como eu falei anteriormente, da questão da individualidade de cada um, cada um já nasce, o campeão nasce campeão, você está geneticamente lá disposto com uma fichinha lá, um chip que já vem no seu organismo, no seu DNA, que você pode chegar a tanto, pum, pá, você tem um auge fisiológico, sacou? Quando a gente fala de fisiologia do organismo, você vai bater em média até os 30 anos ali, fisiologicamente ali é o seu máximo que você vai atingir. Mas quando a gente fala de performance esportiva, onde a gente vai muito além da parte fisiológica, a gente vai para a parte psicológica, a parte de estratégia, você pode continuar aprendendo ainda, mesmo com uma decadência ali da parte fisiológica, perda de força, tudo mais, de reconstrução do organismo, tudo isso. Então você começa a ter uma queda a partir dos 30, sacou? o seu máximo ali, aquele chipzinho que você estava ali, está ali. Você pode nunca ter nem chegado perto disso, sacou? Mas se você começar a treinar a partir dos 50, você ainda está longe, você já está no declínio desde os 30, mas você começou a treinar nos 50, você ainda pode subir muito até chegar nessa parede, nesse teto que você teria, que cada um tem de desempenho, de performance a ser atingida. Porque você nunca chegou nem perto de lá. Agora acontece com atletas profissionais que estão desde cedo é que ele atinge esse teto aos 30, aos 35 ali e depois é só para baixo que o cara vai, porque ele já desempenhou o máximo que ele podia antes. Agora, se você começou aos 50, aos 60, você ainda pode ter um pé direito alto para você subir ainda em termos de performance e desempenho. A cada ano ele vai ter uma parede, na verdade, né? Sim. A diferença é se ele está perto dela ou não. Isso, cada um tem uma dificuldade, cada ano você vai perdendo o desempenho com o treinamento, com o estresse que você promove o seu organismo você consegue diminuir um pouco menos a perda desse, tanto de massa muscular quanto de potencial cardiorrespiratório. Isso tudo, com o treinamento você vai diminuindo, mas que você vai cair, vai cair. Só que você pode subir muito ainda. E toda a idade, você pode começar até os 70 anos e vai melhorar a performance. Você pode chegar aos 75 se achando melhor do que quando você estava aos 40. Se você era um 40 sedentário e chegou aos 70 um cara ativo. Isso acontece e acontece muito. Porque ele estava muito longe do topo da parede dele. Exatamente, ele não subiu nada. Depois dos 70 ele tem um teto mais baixo, mas ele subiu um pouquinho esse teto. O 40 lá tinha um teto alto, mas não subiu nada. É mais ou menos isso. É, mas a pergunta até que eu fiz era até mais no sentido de qual o limite até individual independente desse estágio. O cara às vezes não pode olhar tanto então só para o pace. Falando do dia a dia mesmo de performance, não só ali um recorde que ele está buscando, mas a referência dele principal de fato seria o nível de esforço naquele momento. para ele perceber que aquele nível de esforço talvez máximo dele está levando ele a qual resultado? Qual o tempo? Eu não sei. Isso é muito individual. É individual e porque o nível de esforço está muito realizado. Às vezes tem o psicológico também. É isso que eu ia falar, cara. Porque o nível de esforço está muito na sua cabeça. Tem uma galera que gosta de gostar, de dane-se o pace, tem a galera que gosta da sofrência. gosta de sofrer, vamos sofrer, ah, sofrer, sofrer, sofrer. O nego gosta de botar esse negócio de sofrer. Meu irmão, só de você pensar em sofrer você já deprecia o seu organismo, sacou, velho? Então já tem uma parte psicológica nesse sentido de que o cara não consegue ir além porque estou sofrendo, estou sofrendo. Então a percepção do subjetivo de esforço dele é onde? Está máxima, meu irmão. Estou a 150% aqui sofrendo. Agora se o cara já encara aquilo simplesmente como uma dor e eu tenho que passar por essa dor e tenho que ir mais, a performance dele pode subir. Então como você lida com a sua percepção de esforço é a grande chave da performance. Até porque a gente sabe que no final das contas é um número muito reduzido de pessoas que se conhecem tão bem ao corpo, os seus limites para saber o que é limite físico ou limite psicológico. Exatamente. A maioria para mais no limite psicológico. Isso. Porque o limite psicológico nada mais é do que o desconforto de você estar num lugar que você não conhece. Chegou lá, opa, aqui alerta, alerta, aqui está ruim, está ruim, vamos dar ruim. Mas se você já chegou naquele lugar ali, aquele desconforto, aquilo para de ser um negócio desconhecido e você começa a ter um pouco mais de controle. Seu papel, aí eu posso apertar um pouco mais, eu posso apertar um pouco mais. Esse alerta que era lá embaixo começa a ser lá em cima. Até o momento que tem muita gente que chega a um tal ponto de perder esse alerta que só para mesmo quando o corpo desliga. Chega, opa, chega filho, acabou, pó. O corpo já desliga ele. Aí ele desliga, ele vai parar mesmo. O corpo não vai morrer, não tem como você morrer, o seu cérebro vai te desligar antes, sacou? Teve agora recentemente o caso da norte-americana no Ironman, acho que foi em Frankfurt, no Ironman lá do Campeonato Europeu. Esqueci o nome dela, ela estava ganhando por sete minutos de diferença, no quadragésimo quilômetro. Ela começou a desligar o corpo dela e de repente ela ficou mole, caiu no chão, parou, colapsou. Ela já estava com o alerta ligado ali, diz, está ruim, está ruim, está ruim, não, está tudo certo, vamos, 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 ela foi indo, não está certo, não está certo, mas vamos, até que o corpo chegou, para filha, pô. Foi, desligou. A força mental dela era tão grande que ela chegou até o ponto que o corpo dela desligou. Agora, tem gente que começou a ficar ofegante e para. Só para não confundir também as pessoas, a gente vê muitos casos de pessoas que morrem por problemas cardíacos durante a competição, são questões diferentes. Sim, a mesma questão do campeão nasce campeão, a gente também já nasce com nossos problemas. Ok? Então, esses problemas a gente não consegue saber ainda até onde que vai a validade do nosso coração. A gente sabe que a vida que você leva vai fazer você ter uma, pode ter uma vida útil mais larga ou mais reduzida, mas que uma hora vai parar, pode parar. Não é por conta necessariamente do esforço físico, da prova, x, y, z. Porque quantas pessoas morrem no sofá? É, o que eu falo para as pessoas quando eu falo, você viu? A gente que é atleta, pratica esporte, você viu fulano que morreu correndo na prova? Porra, cara! Aí foi o rapaz, porque ninguém fala todo dia quantos morrem em casa por uma artéria entupida, né? Mas morreu um correndo, chama a atenção, né? É interessante até esse ponto que você está falando, que chama a atenção, né? Que aí foi no Ricardo Amorim, lá no Insta dele, ele estava botando lá justamente as causas de morte, sacou? E as procuras do Google, né? As causas de morte natural e as procuras de coisas no Google. E o que o jornal fala sobre as mortes, né? O que mais se noticia as coisas naturais e as buscas das pessoas no Google sobre as mortes, né? Aí foi visto lá, quase que numa pirâmide inversa, por exemplo, ataque terrorista, câncer, doença cardiovascular, nanição, sei lá, velho, várias doenças que podem levar a morte, assassinado, você vê lá no jornal, terrorismo, né? Bombando lá no noticiário. Acidentes. Acidentes, sei o que, bombando. Aí vai lá ver as procuras no Google, está tudo relacionado ao que está no noticiário. Aí você vai ver o que as pessoas realmente morrem, é uma pirâmide totalmente inversa. Você vai lá, tem 90% de buscas sobre terrorismo. Sacou? Aí chega lá, quantas pessoas morrem por terrorismo no mundo? Tipo, vai lá, meio por cento. Sacou? Só para ter uma noção, assim, do que é o número. Irmão, não morre ninguém disso, mas está todo mundo preocupado com isso. Sacou? É o que eu quero dizer. No esporte, morre um, o negócio é que é o esporte que está matando, mas no sofá está matando milhares, só que não noticia, porque é o comum, é o comum, é o cara que está morrendo ali. Pô, um senhorzinho de 60 anos, fazendo Iron Man, morreu lá, afogado. Pois é, o cara tem uma tacagem. Agora, pega o número de gente que morre com 60 anos. Fazendo uma prova, né? Não, fazendo nada. Fazendo nada, sim, é muito maior, na verdade. Sacou? E aí, vai falar que a culpa é do esporte? Não é bem assim, sacou? Beleza. Foi bom esse papo aí para a gente fechar esse assunto. Você quer deixar algum recado em relação a esse tema para quem hoje não está talvez buscando tanto a evolução na corrida e pode enxergar isso de forma mais individual, preocupado com o seu desempenho, com a sua saúde, esquecendo um pouco a sua necessidade de falar para os outros A dica principal sempre é a consciência. É a base 1 do Corrida Perfeita e a base para a vida. É onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Eu quero chegar com 80 anos de tal jeito, eu quero isso. A partir do momento que você se enxerga onde você quer chegar, você constrói um caminho. Sacou? Só que você vai construir esse caminho a partir do momento também que você sabe quem você é. Então, quem você é e onde você quer chegar? Pô, é a corrida que eu gosto, é a corrida que eu quero fazer? Como é que eu faço a corrida para eu chegar até nesse momento nos 80 anos com saúde e tudo mais? Aí você busca os caminhos para você realizar esse objetivo. E tem gente que gosta de falar em sonhos, eu gosto de falar de objetivo. Eu tenho o objetivo de chegar a tanto, eu não tenho um sonho de chegar, eu tenho o sonho de ganhar na Mega Sena que é algo impossível. Mas o objetivo é totalmente palpável, sacou? Você consegue materializar ele. Então, tem um objetivo para você chegar que eu acho que é muito mais fácil. E você enxergando o objetivo onde você quer chegar, você traça todo esse caminho que tudo vai se tornar mais fácil. É só encaixar a disciplina e venceu ele. E venceu ele, parte para o próximo. E venceu esse objetivo, parte para o próximo. Traça o longo. Sim, diversos objetivos. Tem um objetivo final, você bota lá em cima e usa no meio do caminho para você ir se renovando, para você ter naqueles momentos efêmeros de felicidade, de conquista, de que você está no caminho certo. Você deu o próximo passo e evoluiu. E só para lembrar, quem não conhece o Corrida Perfeita ainda e não tem esse apoio para os treinamentos, seja o treinamento técnico, o treinamento de força, os treinos de corrida, acesse o corridaperfeita.com e conheça o nosso trabalho e se achar interessante e buscar as nossas referências. Porque vai ajudar muito, demais, na construção desse caminho. Sim. Nós temos planos de treino, temos treino de força, temos um treinamento completo para quem quer ter nosso apoio. Então, valeu, Thiago. Fechou? Aquele abraço. Até a próxima. Vamos trazer convidados para esse nosso podcast também. Mais convidados. Valeu. Valeu. Valeu.